Olá, olá! Aqui é a Coitura Beres, trazendo para vocês um pouco mais do Penha City. Aqui é uma das plantas com uma sugestão de decorado que pode ser o seu apartamento. Então, vamos lá! Primeiro, eu tenho que parabenizar pela decoração desta cama. Olha o que eles usaram como decoração, inclusive aqui, olha, que bacana! Toda a decoração está maravilhosa! Nós teremos esse tipo de janela, com duas folhas de vidro e com ventilação bem no topo, assim, nas persianas que a gente chama de blackout. Então, vamos passear um pouquinho. Esse tipo de guarda-roupa que eles usaram, em termos de decoração, é maravilhoso. Eu gosto desse efeito refletivo que ele dá, dá uma sensação de glamour. E no friozinho que está hoje, gente, já dá vontade de fazer um shopping por aqui mesmo, olha. R$ 119,90. E material de qualidade. Gostei! 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 Começando aqui, no segundo dormitório, com um espaço de escritório, ou pode ser a mesa para crianças estudarem. E para quem gosta aqui de Star Wars, está o Atlas Galáctico. Maravilha! Decoração leve, com um espaço para beliche, dupla. Vamos caminhando aqui. Aqui nós temos todo o terreno, são quase 4 mil metros de terreno. Aqui, espaço para guarda-roupa, com profundidade também, veja só. Tem bastante profundidade. Aqui eles fizeram três portas de guarda-roupa. E aqui incluíram a prateleira. Ficou muito bacana. Eu gosto desse quadro, busca ou passa. Em vez de busca ou pãe, busca ou passa. Igual eu, quando vou para a praia, eu falo que eu vou tomar o meu Rivo Mar. Tem Rivo Trio, e a corretora toma Rivo Mar. Então, esse aqui é o segundo dormitório. Eu estou mostrando para vocês a planta de 45, mas já salva o número aí da corretora, viu? 9523-49059, corretora Bérez. Agende o seu horário para eu estar aqui para atender vocês. Então, essa parte aqui é a parte dos dormitórios. Vou mostrar para vocês também um pouco do espaço de banho. Muito bacana. Banheiro. Espaço de banho amplo. Eu vou trazer para vocês o espaço magnífico da sala. Cozinha. E sacada. Veja só. Vamos voltar aqui da porta. Opa. Aqui a gente tem um hall. Vocês podem colocar prateleira aqui, piso ao teto também. Mais uma vez, já salva o telefone da sua corretora, 9523-49059. Agenda o seu horário para adquirir uma das unidades aqui no Penha City. Olha como ficou maravilhoso aqui esse espaço da sacada. Lembrando que essas paredes aqui, aquelas ali, essas portas, podem ser retiradas para você ter um espaço amplo. Vai vir nesse formato com folha de vidro aqui. Então, vai ficar uma fachada bem moderna. Corretora Beres trazendo para vocês um pouco mais aqui do decorado do Penha City. Bem ampla, não? Uma sacada. Então, ligue já para a sua corretora Beres, 9523-49059. Nesse espaço aqui, vocês podem criar um armário de 30 centímetros do piso ao teto. Mas caso vocês queiram retirar essa parede aqui, que vai vir meia parede, mas as portas vocês podem tirar. Em qualquer uma das três plantas. Então, ligue já para a sua corretora Beres, 9523-49059. E venha já adquirir o seu imóvel para preparar jantares maravilhosos para a família, para amigos. Olha essa luminária que bacana. Vai vir com piso nos quartos também, como parte da promoção da construtora. Aqui nós temos opções dentro do Casa Verde Amarela e também dentro do sistema SBPE. Estamos muito bem localizados aqui na rua Nilza, que é a rua que para do lado da estação Guilhermino Esperança. De carro, dá um minuto e dez. Andando, dá pouco mais de dez minutos. O que, após acostumar, é super rápido. Perto também nós temos o Carrefour da Amador Bueno. Então, estamos super bem localizados perto das principais amenidades. Então, ligue já para a sua corretora Beres, 9523-49059. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar um pouquinho da corretora. 9523-49059. Seguindo aqui os protocolos de segurança. Estou com essa máscara. Mas quem me conhece já sabe que é os caixinhos. Eles falam, ah, aquela corretora de caixinhos. Mas não pode me procurar por corretora de caixinhos. Tem que ser corretora Beres. Sempre que estamos em um rendimento, em lançamento, na planta, temos que ter apelidos. Deixa eu ver esses livros aqui. E mesmo com a hora agendada, tem sempre que pedir pelo nome. Então, o apelido que nós usamos. E meu apelido é Beres. Ao verificar meu Cresce, que é 140577, você verá que meu nome mesmo é Maria Bethânia Martins de Oliveira. Só que no trabalho temos que usar apelido. Então, é isso, gente. Conto com a confiança de vocês para adquirir o seu apartamento com a sua corretora Beres. Então, eu acabei de mostrar para vocês a planta da MC Camp de 45 metros. Tadá! 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 Tadá!